E aí galera, mais um vídeo aí no canal A gente vai ver esses anéis Que machuca Oi Eu não tô entendendo nada Tu vai lá? A gente espera aqui Tá Calma aí Tirar meu anel Isso aí galera Fé retorno Isso aí galera Esperar o povo passar Galera passando aí E aí Cadê o povo? Cadê o povo? Nossa Tá berrando muito essa banda de vinti Meu Deus Não, chama ali Chamar o carro É o povo aí É o Felipe que tá aí É o Felipe que tá aí É Tá ali? Tá ali? O senhor é doido Chegamos Sai galera Sai galera Que estação Chope Tá em Tem que sentar em Tá gravando Uma vez Uma vez E aí galera Bora, bora, bora Esse Guilherme é louco Doido Doido Louco Nossa Tá Isso aí Doido 4 polegadas Da Bandit Só as motobarulhentas Que tem Tá gravando Só o louco No rover Agora é umas 3 horas da manhã Meu Deus Não, não, não Tá bom! É isso aí galera, bora pra casa Que Deus abençoe A nossa volta Caramba, tá frio hein Caramba, tá frio Caramba, tá frio Caramba, tá frio